Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo aí de futebol pra celular Android, rapaziada, que é o Total Futebol, tá ligado? Esse jogo é muito top, rapaziada, jogo lançamento aí e, mano, pensa num jogo com uns gráficos da hora, uma jogabilidade top, vou tá mostrando pra vocês aqui, esse aqui é o meu time, tá rapaziada? Então vamos tá começando aqui, ó, bora iniciar o nosso modo carreira, tem aqui também tempo real, partida ranqueada, acho que esse jogo aqui dá pra jogar online, né família? Ele aqui, ó, desafio ao vivo, ó, convidar amigos, ó, tá vendo? Vamos jogar online também, então vou tá começando aqui, rapaziada, eu tô bem no início, modo carreira, se você já joga esse jogo, comenta aqui abaixo, Todo dia é um dia do presente, ok? Vamos aqui, ganhamos aqui, ó, contrato de agente, pontos de glória, euros, ok, ó, então, ó, campeonato inglês, rodada 3, bora pra rodada 3, rapaziada, daquele jeito, mano, que jogo da hora Eu tenho aí, é, o Richarlison, né, que é o jogador brasileiro aí, o pombo, famoso pombo, né família? Tem vários caras aí, vários jogadores top, bora iniciar aqui então, bora tá passando aqui então, ó, bora correr, ó, salvamos, passar, ó, bora avessar um gol aqui, hein, rapaziada, ó, eita, tô aqui pra trás, mano, meu Deus Ah, mano, tô meio ruim aqui nesse jogo, hein, rapaziada, mas, mano, percebe que o jogo tem um gráfico bacana, rapaziada, percebe isso, mano, que o jogo tem um gráfico bacana demais, cara Ó, bora vir, tentar acertar um gol daqui, nossa senhora, quase, mano, olha, replayzinho, ó, toma, quase, vambora aqui, ó, tentar acertar aqui Bora, nossa rapaziada do céu, que que é isso, mano, bora tentar de novo, ó, jogar um pouquinho mais, mais pra cima, jogar aqui, ó, mais ou menos, ó, bora, ó, eita, quase de novo, hein, mano, ó, ó, replayzinho, toma, eita, vamos que vamos, mano Bora aqui, então, daquele jeitão Bora Agora vai, hein Ah, quase, mano, eita, tá dando um lagzinho aqui, mano, deixa eu ver nas configurações As minhas configurações aqui tá no máximo, deixa eu pôr em 60 fps, mano, assim fica bacana Deixa eu agora ver se dá pra gente, se a gente consegue jogar assim, tá vendo, ó, fica uns lag, né, mano Tá em 27 fps, bora baixar aqui o gráfico um pouco Acho que é por causa disso que deve tá bugando, né, bora pôr a qualidade aqui, bem no mínimo Ah, é, acho que agora sim, ó, um gráfico assim a gente consegue jogar de boa Um fps bem fluido, ó, bem da hora, tá vendo, rapaziada, os jogadores ficam bem mais rápidos, mano, ó Eita Bora Agora, agora vai Toma, golaço Saldo, rapaziada, esqueça tudo, fi, ó Golaço, mano Toma Daquele jeito, ia salvar o primeiro, mano Salvamos Que joguinho da hora, mano Nossa senhora, que isso Tem várias ligas, rapaziada, tá ligado? Várias ligas no bagulho, ó Rebote Eita, lateral, zona brava Calma aí, deixa eu botar o gráfico aqui Também não pode abusar, né, mano, vamos botar o gráfico aqui, ó Aqui assim tá suave pra gente jogar, ó 60 fps, próximo do cessamento Beleza, rapaziada, tá bacana assim, dá pra gente jogar assim, ó Ó, Richardson Bora, Richardsonzão Richardson bravo Nossa Bora pular aqui, ó Rapaziada, eu quero saber o que você achou desse jogo, mano Se você achou bacana Mano, é muito da hora, rapaziadinha Muito da hora, mano Eita, nossa, impedido, mano Meu Deus, muito burro Bora esperar aqui, então, ó Goleirão, hein, brabo Bora 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 correr, ó Pegou embala aqui, já era, hein Pegou embala aqui, já era, hein Pegou embala aqui, já era, hein Nossa Quase que só o segundo no primeiro tempo Bora pressionar os cara Bora ver Bora pressionar aqui, ó Deixar esses zão brabo aí, ó Tomar Eita, que isso, que isso Não foi nada Já deu falta já pros caras, que isso Aí não dá, né Bora tirar, ó Tiramos Bora pressionar os caras, mano Senão os caras vão marcar um gol Acabou o primeiro tempo Intervalo Vamos iniciar o segundo daquele jeito Bora Vamos pressionar esses caras, mano Bora marcar, deixar um lá, ó Vamos que vamos Bora Eita, mano Fiz bosta Quando você vai tocar a bola, rapaziada É... Mano, deixa eu botar esse jogo mais fluido Porque tá muito lento, tá, rapaziada Vou deixar aqui, mano Quer ver? Economia Calma aí Deixa eu tirar esse aqui pós-processamento E deixar só o desempenho mesmo Só o desempenho pra deixar bacana O jogo ficar mais rápido Bora Bora que agora dá certo, mano Bora Tocar aqui, ó Gol Chama Ó, golaça, hein, rapaziada Que isso? Olha, ó Replay Ó, tocou lá na frente Tocou no canto Tomou O goleiro tomou só um tapa Bora ver aqui, família, ó Por que que tá dando esses... Esses bugs, né? Bora ver Fluido Tá suave, tá suave Por enquanto tá suave, mano Bora Bora Ah, toquei pra trás Meu Deus, mano Daquele jeito, ó Um pra trás Ó, vou tentar fazer um golaço daqui, hein, rapaziada Nossa Quase, 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 quase Os controles do jogo é bem bacana, cara Que isso, mano Que controle da hora, mano Ó Vambora, filho Vai sair gol aqui, hein Ó, Alessandro Alessandro Ó, sai gol, hein Nossa senhora Que isso, mano Vai ter replay isso aqui? Acho que não Bora Ah Chutei pra fora Meu Deus, rapaziada É na hora de mirar, mano Tá ligado? Que eu tô ruim, mano Melhorar isso aqui Quase, hein Agora foi Quase Bora Vambora, filho Ó Richarlis tá ali, ó Só no contra-ataque Vambora Ó Agora sai, filho Agora sai Eita Quase, hein Richarlis só vai vir daquele jeito, ó Nossa, mano Que isso Que isso Agora sai Quase Acabou 2x0, mano Então ganhamos de 2x0 aí do Ramers Meu time é esse aqui, ó É, os jogadores tão como? Daquele jeito, filho Bora aqui, então Continuar, né, rapaziada Tem como a gente ganhar jogador, né, mano Muito da hora Deixa eu até ver se tem como a gente ganhar um jogador ali Aqui, ó Vamos vir aqui em... Pera aí, ó Tem uma coisa pra gente ganhar Parabéns, você desbloqueou um novo recurso Ó Ganhamos partida aqui, ó Ganhamos o quê? Desbloqueei a partida, hein Acho que é aqui em tempo real, né, rapaziada Contra outras pessoas, ó Desbloqueamos o modo online aí, ó Na parte de tempo real Você jogará com outros times De todo mundo Em tempo real Ah, sim, beleza, rapaziada Ó Times de todo mundo aqui, ó Da hora demais, ó X1, né, mano Convidar da hora, mano Bora ver aqui, então, rapaziada Melhorias Vamos ver aqui, melhorias Tem como a gente subir Aprimorar os nossos jogadores, né, rapaziada Aprimorar Subir de nível Os detalhes aqui, ó Tá vendo aí os detalhes, rapaziada Finalização Curva Muito da hora, mano Que isso, ó Tem como subir de nível ali, ó Os jogadores Acho que esse aqui É espia Vamos subir de nível aqui Todos os Os jogadores, né, rapaziada Muito bacana, mano Muito bacana mesmo Bora voltar aqui, então, né, rapaziada Voltar aqui Bora vir em Mercado Vamos ver em mercado Tem como comprar também, né Aqui, ó A gente, ó Aqui, rapaziada Tem como a gente Todo dia girar uma vez, mano Pra ganhar jogadores Tá ligado, rapaziada, ó Pra gente girar 10 vezes A gente paga Mil Mil cartazinhos desse aqui, ó Tá ligado, ó Tipo um dinheiro também, né Jogadores disponível Bora ver aqui, ó Neymar, ó Tá vendo, rapaziada Cristiano Ronaldo O Messi O Salah O Mbappé O Kanté Muito da hora O Benzema Casemiro Só jogador bom, ó Tá vendo, rapaziada, ó Tem como a gente ganhar esses jogadores aí também Tá ligado? Tem como a gente ver o olheiro também, ó Olheiros, ó Procurar pra uma Pro... Ah, vocês entenderam, rapaziada Já travei aqui, mano Então o jogo é isso daí, tá ligado, rapaziada? Troca de jogador Conforme a gente for passando os níveis, ó Conquistas, ó Bora ver aqui as conquistas, ó Conquistas Ah... Bora aqui, ringue de carro Ganhamos isso aqui, ó Ganhamos aí, ó Ringue de carro Da hora Ó Ganhamos, ó Tô me ganhando toda hora Pronto Ganhamos vários cartazinhos daquele Que dá pra gente girar lá, né, rapaziada, ó Ah... Jogador Bora ver aqui, ó Temos nenhuma conquista ainda de jogador Grupo Também não, ó Ó Temos que Completar essas missões aí, né, rapaziada? Então o jogo é bastante bacana Tá ligado, rapaziada? Eu vou tá deixando o download aqui abaixo pra vocês É isso Tamo junto E é nóis